Salve rapaziada, vou começar mais um vídeo para o canal aqui hoje E rapaziadas, se vocês não for inscrito já se inscreve aqui embaixo E me segue aqui no Instagram também, para estar acompanhando mais eu lá, beleza? Bora para o vídeo Bom rapaziada, como vocês viram aí no título já devem saber o que eu vou estar fazendo, né? Hoje eu vou estar ensinando para vocês a parte elétrica aí da instalação do painel Straight Fighter que eu comprei para a moto Straight Fighter Straight Fighter Que eu comprei para a moto, o painel Eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona ele aí, para estar podendo instalar aí, se vocês quiserem instalar na sua moto também E é muito fácil rapaziada, bora lá Bora lá então rapaziada, ó, aqui está o painelzinho da Straight Fighter original E o chicotezinho dele aqui, que eu já tirei O que vocês vão estar fazendo então para poder estar instalando ele na sua moto? Primeiro de tudo o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar o chicote do painel original da sua moto e cortar ele Que vai estar precisando do plugzinho dele, que dá certinho ali já, né? Para não ter que fazer nenhuma adaptação Então vocês vão pegar o chicote original do painel da sua moto Corta ele, para não estar mexendo também no chicote da moto Ó, e esse aqui é o sensor tamborzinho, para funcionar o velocímetro ali Pelo coisinha da roda ali Só estou sem o cabo aqui agora que eu esqueci o meu Mas depois eu estou colocando É, beleza, então o que vocês vão estar precisando? Eu vou instalar aqui certinho Eu já mostro para vocês como é que funciona, eu explico certinho daí Aí rapaziada, depois que vocês tirarem os conectores aqui, ó Esses dois Lembrando que é só esses dois Não vai tirar esse daqui de três não Que esse daqui, ó É o que vai marcar a velocidade depois, ó Você vai encaixar o sensor tamborzinho aqui, ó Você vai Tá, eu não vou conseguir agora conectar Eu estou só com uma mão Mas enfim, é isso aqui que você vai precisar depois para marcar a velocidade Não tira ele Agora vamos lá Vou tirar esses negocinhos aqui para estar conectando depois no chicote da moto Vocês vão estar ligando o laranja do chicote da moto no laranja Do painel Street Fighter Ó, laranja com laranja Azul claro com azul claro Que é da outra seta Esses dois é da seta, tá Direita e esquerda cada um Azul claro com azul claro Cor com cor, muito fácil, rapaziada Ó, aí o do chicote da moto Amarelo com branco No amarelo com branco do Street Fighter O azul escuro com azul escuro Que é o O farol alto Verde com verde, ó Do painel Street Fighter com chicote da moto Verde com verde Aí tem um aqui que vocês vão colocar dois, ó Que é do painel Street Fighter O painel Street Fighter vem um marrom e um preto Vocês estão conseguindo ver aqui, ó Vem um marrom e preto Você vai juntar o marrom e o preto E ligar no preto do painel da sua moto Do chicote que vem no painel da sua moto O meu ele tá solto aqui do plugzinho Porque o plug preto meu é diferente Ele é nesse plugzinho aqui separado Mas tem algumas que já vem com preto aqui nesse encaixe já A minha veio separado Então eu tive que pegar Separado o fio pra não perder Senão o painel não liga, tá Porque esse aqui é pra acender o painel Aí que mais? Vocês vão estar conectando aqui E por último Esse daqui também, ó O verde com marrom Ou vermelho Uma desceção das cores É que eu sou meio daltônico aqui É verde com marrom Do painel Street Fighter Do chicote do Street Fighter Com o verde com vermelho Verde clarinho Com o vermelho do chicote da sua moto Beleza? Aí, mas Ah, Caio Por que que esses outros fios Estão todos soltos aqui Não tá conectado? Esses outros fios aqui, rapaziada É... Na verdade Esses daqui da minha moto Eu não sei direito o que é Realmente eu não posso dizer pra vocês Mas o... O daqui do eu Chicote Street Fighter É... Esses daqui são de sensor de marcha Esses que eu tampei aqui E esse azulzinho com branco aqui, ó Vocês tão vendo? Que tá separado Ele é do... Contagiros Que eu tenho... Que eu não liguei ainda no painel O meu Contagiros tá desligado Mas o Contagiros também é muito fácil Você pode puxar lá um fio pra bobina Que já vai tá ligando ele já Mas se vocês quiserem eu faço um vídeo aí também Pra mostrar pra vocês como é que instala o Contagiros Feito isso, rapaziada A gente vai lá pra moto agora Vou tá mostrando pra vocês como é muito fácil A instalação dele mesmo Pronto, rapaziada Vou mostrar aqui pra vocês como é muito fácil A instalação desse painel Ó Fez todo aquele trampo aqui Que eu falei pra vocês do fio, ó Que o trampo é só aqui, ó Só no... No... Chicote do... Do painel Com o pluguezinho do chicote da moto Que... Não o chicote principal da moto É o chicote do painel Antigo da sua moto, ó É... O trampo é só aqui, ó Ligou todos os fios Que nem eu expliquei pra vocês aqui Fio com fio Conectou aqui, ó De volta no conector Que vem lá do chicote da moto Pronto, feito isso Aí vocês pegam É... Depois de ter plugado Também tem um sensor aqui de velocidade Que eu falei pra vocês como é muito fácil, ó O sensor de velocidade Você pegou ele Plugou no chicote do... Novo painel da moto Rosqueou ele aqui, ó Que isso aqui é de rosquear, ó Ó Ele rosqueando Rosquei de novo Só pra vocês... Verem que é só rosquear isso aqui E pronto E daí você... E prende também Porque todo mundo sabe que o... O cabo que tem lá dentro Ele fica girando Então ele tem que ficar preso pra não... Não ficar forçando os fios aqui Então... Aí vocês prendem aí em algum lugar Prendi aqui E pronto, ó E o caracol aqui, né Não esquece de também plugar aqui embaixo o cabo, ó Plugou Feito isso Só fechar Pronto Já tá funcionando Vou mostrar pra vocês aqui as funções, ó Pera aí, rapaziada Que eu vou tá virando a moto aqui pra vocês Pra lá tá mostrando melhor o painel Porque... A luz tá batendo de lá E daí não tá dando pra ver direito Vou virar a moto aqui Prontinho, rapaziada Vamos lá Vamos tá ligando agora o painel Eita porra Estourou o brilho ali Mas vamos lá Vou ligar o painel agora pra vocês verem Tá aí, rapaziada Ligou certinho, ó Aqui é o botão dele Esse, se eu não me engano, é pra voltar E o botão é pra selecionar Aí aqui, que nem eu falei pra vocês É o velocímetro A gasolina Tá marcando sem É porque eu tô sem mesmo, tá Não é que tá nada errado Porque tem a configuração dele certinho Pra marcar em qualquer moto Aí... Vai tá assim Se ele se configura certinho Pra cada moto só é O Contagiros aqui eu não liguei ainda Que eu não puxei nenhum cabo Mas é lá na bobina É... Aqui é o quilômetro total Aí tem o trip Aqui que tá sem nada É o indicador de marcha Que todo painel Street Fighter Tem o indicador de marcha Mas eu não coloquei na minha Que... Posso fazer um vídeo só pra isso Ensinando vocês a colocar também Aqui é o neutro Farol alto Seta pra direita Pra esquerda Seta pra direita Também eu tenho o piscaverda aqui Aí eu pisca pros dois lados Quando eu tenho o piscaverda E o... Velocímetro ali ó Vou mostrar pra vocês ó Que ele funciona Só rodando a roda aqui ó Pera aí que eu tô sozinho Vou tentar mostrar aqui pra vocês Certo? Pera aí Deixa eu focar aqui Aí Cês viram que Velocímetro é muito fácil A gente tá fazendo aí funcionar Ah e tem outra coisa aqui ó Que eu também aprendi Uma das primeiras coisas né É isso aqui ó Você pressiona esse botão O painel muda de cor Mas essa é a única cor também que tem Só tem essas duas Eu gosto mais da azul Deixa no azul mesmo Esse daqui é o... Que nem eu falei pra vocês É o shift light Só acende quando Tá funcionando o... O contagiros Bom no entanto é isso rapaziada Como é que fica Daqui de um pouco mais longe Vamos ligar só mais uma vez Aqui pra vocês verem o painel Muito bonito o painel Rapaziada eu também quero tá agradecendo aqui A marca de ser inscrito Que a gente bateu no canal aí Passamos um pouquinho já Mas é... Querer tá agradecendo aí agora E... Tem uma bela aqui É... E querer tá agradecendo vocês Por tá se inscrevendo aí no canal E tá acompanhando os vídeos E... É isso aí rapaziada Tamo junto E é isso aí rapaziada Se vocês curtiram o vídeo Deixa o like aqui embaixo Que o like é importante Pra o YouTube ver Que vocês tão curtindo o vídeo da gente aí E... Também se inscreve no canal Se você não for inscrito Eu vou tá pedindo aqui de novo Porque... É... Tem muita gente que assistiu os vídeos aí Também não se inscreve E... Me acompanha também lá no Instagram Que eu tô postando sempre lá Sobre... Mais coisa É isso aí rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau